A forte chuva que atingiu ontem o sul do estado deixou estragos em diversos pontos da cidade. Vídeos feitos por moradores mostram as ruas alagadas. Motoristas tiveram dificuldade em transitar pelas vias. A cada chuva forte, os transtornos são grandes. Moradores do bairro de On, por exemplo, dizem que sofrem há anos com problemas de drenagem. Qualquer trovoada, qualquer chuva que dá, é sempre a mesma coisa. Isso já há 15 anos. Ninguém toma providência. A prefeitura antes ainda limpava a boca de lobo. Hoje em dia a boca de lobo está até a boca, como se diz, de terra. Não tem limpeza, não tem manutenção de nada. Quando chove, os moradores ficam ilhados em suas residências e só conseguem sair ou entrar quando a água baixa. Na hora de uma enxurrada, você não sai dentro de casa, você não entra. E eu tenho estabelecimento, não tem como entrar e nem como sair. Além dos transtornos, alguns moradores relatam prejuízos. Rosa tem um salão de beleza no bairro de On e revela que perde clientes, já que a rua em frente ao local fica toda alagada. Já aconteceu de clientes chegar aqui e não poder sair nem entrar. E daí? Como é que fica? Prejuízo, né? Em Araranguá, a chuva também caiu forte. E diversos pontos da cidade ficaram alagados.